Muito bem pessoal, boa noite, boa noite, Lucas Pena aqui com vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal, que aliás, comecei falando boa noite, mas dependendo do horário que você está assistindo, muito bom dia, muito boa tarde para você, tá bom? Vamos começar mais uma análise rápida de hoje, nós vamos trazer as ações da Rayu, rumo o SA, para a gente acompanhar juntos aqui em mais um vídeo para o nosso quadro de análise rápida. Um quadro que tem um objetivo em trazer um determinado ativo e juntos vamos estudar a movimentação do preço, fechado? Maravilha! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar todo o nosso trabalho e continuar acompanhando todas as nossas lives, todos os vídeos de análise rápidas que só hoje nós já falamos de lojas Renner e também já falamos de lojas Renner e já falamos de Brasil Foods, tudo na data de hoje, tá bom? Bom, vamos começar agora o nosso vídeo e eu peço para você entender que a gente não está trazendo aqui nenhuma recomendação. O foco é a gente estudar a movimentação do preço, respeitando alguns conceitos da análise técnica, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e me diga nos comentários, o que você acha da Rayu? Tem na carteira? Não tem? Tem outra empresa ligada à logística? Acredita na exportação do Brasil? Acredita que a China ainda vai continuar? Ou, né? Ainda não, né? Ou acredita que a China vai continuar sendo a nossa maior parceira comercial? Acredita que as exportações vão se acelerar agora com a retomada da economia mundial? Enfim, deixa a sua opinião nos comentários e vamos junto agora para mais um análise rápida, fechou? Vambora! Galera, primeiro ponto, a gente apaga todos os estudos, tá? Da empresa. Nós temos a Rayu fazendo um movimento, né? Que, aliás, ela marcou topinho lá o ano passado, né? Olha lá, o topo foi marcado, galera, em dezembro, né? Na virada quase ali, olha lá, dezembro para janeiro, tá? Rayu marca topo e desde então começa a cair. Diferente do mercado, né? Que se você olhar o Ibov, o Ibov começou a sentir o efeito do coronavírus, olha lá, no final de janeiro, tá? No final de janeiro que o Ibov começou a ter uma pequena queda, ficou de lado até, de fato, desandar, né? Dessa pancada para baixo. Já a Rayu, não. A Rayu fez o topinho lá e desde então começou a cair no final de dezembro, tá? Voltou, chegou a bater lá R$26,00, R$27,00, né? Qual que foi a máxima desse quendo, ó? Máxima R$26,90 e desde então começou a cair. Chega numa região de preço que aí foi, a queda foi intensificada com toda a questão do coronavírus. Mas a gente está aqui para estudar os números atuais, tá? A gente tem aqui uma região de preço, olha lá, olha que interessante, hein? Olha que interessante, nós temos essa região de preço como resistência, ó. Um toque, dois toques, três toques, quarto toque, a gente pode considerar já aqui nesse quendo, tá? O mercado chega a passar para cima da média de móvel de 72 esse dia com um gap de alta, mas devolve todo mundo vendo uma sapuletada só. Olha aqui, queda de mais de 5,5%, tá? Nesse dia, aqui nós temos mais um toque na média de 72 e agora conseguimos ultrapassar a média de 72, porém, o candle deixado hoje com essa sombra superior é mais um candle ligado para uma correção até a média de móvel aqui de 8, de 72, de 20, ou seja, entenda que as três médias estão nessa zona de preço. A primeira seria a média de móvel de 8 e eu acredito aqui que raiu, perdendo a mínima aqui amanhã, pode abrir caminho para continuar dentro dessa congestão, galera. Olha lá, quando você olha para baixo, você tem suportes todos trabalhando nessa casa. Agora que o mercado começou a fazer, né, fundos ascendentes aqui por enquanto, ó, tá? Mas o que a gente pode observar é que o ativo está de lado desde o dia, olha lá, desde o dia 26 de março. O mercado está de lado na raiu. Deixa um candle interessantíssimo hoje, por quê? Porque é um sombra, olha o tamanho dessa sombra superior. Lembrando, tá, galera, nós temos divulgação de resultado da raiu, tá? Por agora, se eu não me engano, vai ser amanhã, dia 27. Deixa eu abrir a agenda aqui, só um minuto. Se eu não me engano, vai ser amanhã a divulgação de resultado da raiu, tá? Dia 27, vamos ver aqui, dia 27 do 5. Se eu estou certo. Exatamente, é isso mesmo, amanhã, tá? Resultado da raiu, rumo a essa amanhã, 27 do 5, tá bom? Isso pode trazer volume, pode trazer volatilidade para o ativo, tá bom? Com a divulgação do primeiro trimestre de 2020. Mas hoje aqui, com esse candle aqui, eu não vejo compra, não vejo venda. Tá numa região importante? Tá. Ganhamos as médias? Ganhamos. Só que eu gostaria de ver que eu ativo de lado mais uns 2, 3 dias, para diminuir a distância do preço para média maior de 20. Chegando a essa zona de preço, fazendo rompimento para cima, fechando acima, tá, dessa região dos R$22,00. Aqui sim, seria interessante para montar uma entrada, até para buscar esse topi na casa de R$24,50. Tá? Essa visão que eu tenho para a raiu, mais ligada para compra do que para venda? Sim, porque ela está na parte de cima, testando resistência. Então, eu esperaria que o mercado ficasse de lado, ou fizesse aqui uma pequena queda, mas diminuísse a distância do preço para média maior de 20 períodos. Tá? E aí a gente poderia montar aqui alguma coisa. Porém, para montar alguma coisa, eu esperaria esse sinal. Eu não entraria agora comprado, né, o que a gente chama de antecipar sinal para ver se faz um ativo, para ver se faz uma movimentação dessa. Por quê? Com o candle de hoje, podemos venda a raiu, perder as médias, testar as médias, perder, e vir marcar fundo aqui para baixo, tá? Próximo dessa região do suporte. Por isso que eu esperaria um rompimento com candle robusto. O que é um candle robusto? Um candle grande, que se destaca frente aos outros, com pequena sombra em cima e embaixo, e com volume financeiro alto, né? Ou pelo menos acima da média, tá? É um candle desse que eu esperaria para fazer um rompimento. Se você só tiver uma penetração, como foi hoje, hoje foi uma penetração dessa zona de resistência. penetrou para cima dela, mas devolveu todo o movimento, entrou força vendedora. Então, isso aqui é um sinal de força vendedora, e não de força compradora. Eu gostaria de ver nela um candle robusto, para cima, verde, fechando acima, pelo menos aqui dos R$ 22,00. Aí sim seria um bom momento aí, talvez para a gente pensar numa alta, para buscar lá em cima, essa região dos R$ 24,70. Sinal seria de alta aqui para a raiu, trabalhando com stop, porque pode continuar dentro dessa congestão ainda de preço, fazer com o rompimento falso, devolver o movimento, por isso a gente trabalhou ele com stop. Gostou do vídeo? Tem divulgação de resultado amanhã, e a gente acompanha juntos. Valeu? Muito obrigado, e nos vemos nos próximos vídeos, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho para acompanhar todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui no YouTube. Obrigado, 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 e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.